Música Para todos nós é uma alegria muito grande, né? Eram os únicos dois equipamentos que faltavam a serem entregues à população aqui, que é o Parque Radical. O Parque Público é uma escola de canoagem, uma escola completa. E usando o exemplo de Foz do Iguaçu, que é o nosso grande exemplo da canoagem e slalom. Música É uma alegria muito grande, né? Estar aqui, já dei uma volta na pista, vou andar lá de novo. E é sensacional, não só para mim, mas para todo mundo que pratica a modalidade, ou para quem gosta, ou para quem quer praticar um dia, ter uma pista nível olímpico aberta para a gente treinar é muito bom. É um dia histórico aí para o BMX do Brasil. Música 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 Música